Sim, pode fazer pose para foto, gritar e tudo que tem direito, porque finalmente o Velo estreou dentro de casa. E não é que até a natureza ajudou a compor um cenário muito bonito? Bom, mas os quase 700 torcedores vieram aqui para ver o jogo, e por causa disso quase ficaram sem fôlego, viu? O Rio Branco estava mesmo empenhado para acabar com a graça do galo. Antes dos 15 minutos, a bola viajou pela área e por pouco não abriu o placar. Na sequência, não teve jeito. Aos 17, troca de passes, que deixou o Hugo numa situação favorável, e aí já era. 1x0 para os visitantes. Aí foi correr atrás do prejuízo e olha, literalmente, raje a perna. Depois de cobrança lateral, a oportunidade surgiu com o Lucas, que de primeira bateu e fez esse golaço. Bola segue rolando, ou melhor, tentando rolar. Muitas faltas marcadas no jogo, dá até para perder a conta. Tanto que numa dessas, o Hugo levou um cartão amarelo após uma confusão fora do lance. Enfim, segundo tempo começa com tudo igual, mas dessa vez, o Velo decidiu fazer de tudo para mudar essa realidade. Com muita força de vontade, o time todo brigava, por qualquer chance que pudesse aparecer. Danilo de longe. Igor também. Diego ficou sozinho na área, mas demorou demais. Até de bicicleta tentaram, mas nada. Aos 44 do segundo tempo, Neander se viu pressionado na boca da área. Foi derrubado, mas se esticou todo. E a bola sobrou para a Ruster, que ajeitou e pronto. Pirada no finalzinho, para testar o coração do torcedor. 2x1, Velo Clube. Foi uma felicidade imensa poder fazer o gol da vitória. E o grupo está trabalhando firme, o grupo está trabalhando forte, para a gente conseguir o nosso objetivo, que é o acesso. Saímos atrás do placar, mas não abaixamos a cabeça, buscamos o placar e, graças a Deus, o Ruster ali no finalzinho coroou a vitória. Uma pena pelo que apresentou o time. Tocou bem a bola, eu acho que teve chance de até vencer o jogo, mas é assim, futebol é isso daí. As duas equipes brigaram e o Velo foi mais eficiente, fez o gol e mereceu a vitória. Essa foi a segunda vitória consecutiva do Velo, que já na quarta-feira volta querendo mais. O adversário será o Marília e o campo de novo aqui em Rio Claro. E essa história de fazer bonito diante da torcida está animando os jogadores. O jogo que a gente perdeu, a gente jogou um campo neutro e, graças a Deus, hoje a gente pôde contar com a nossa torcida, o calor da torcida. Eu sempre joguei contra o Velo e vi essa torcida fazer a diferença a favor do Velo. E agora, graças a Deus, ela fez a diferença a meu favor. Estou muito contente.